Olá, olá, meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, salve, salve, alegria, salve, salve todas as coisas boas da vida, seja muito bem-vindo por cá seu amigo Romulo Cássio, prazer estar falando contigo, estamos na Inglaterra, bora lá. Começa, a partir de agora, mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Moçada, é o seguinte, eu tô aqui na região de Birmingham, onde vou carregar aqui algumas mercadorias, se não me engano, são maquinário, maquinário na área da área de construção civil. Vou carregar no Cider para Espanha. Então, eu cheguei aqui ontem para carregar, só que o material ainda não estava pronto para ser carregado. Então, pediram para carregar agora de manhã. Fiz uma pausa aqui nesse local onde me encontro e vou mostrar para vocês aí. E agora é seguir para carga. Lá eu vou carregar e depois tenho que fazer a fiscalização, né? Na doanda, tenho que fazer a doanda e seguir sentido ou o barco ou o trenzinho. Então, a empresa que vai decidir, depois que já estiver tudo pronto, tudo liberado, eu ligo para saber para qual meio de transporte que eu vou para atravessar o Canal da Mancha. Já dando aquele abraço aí para os amigos de Três Pontas. A moçada está aqui constantemente mandando os alôs aqui. A gente não estava mandando os abraços porque os vídeos não estavam constantes, né? E o pessoal quer ver estradas, né? Então, não adianta eu ficar mandando abraço lá do Brasil, sempre que está todo mundo no Brasil. Não é mesmo? Então, desde já, aquele abraço para todos os amigos de Três Pontas. E os demais também. Tem gente para caramba, gente nova chegando. Você que acabou de chegar de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo. Esse canal foi criado para ajudar aí os amigos que estão aqui na Europa com informações, né? Às vezes até com trabalhos e estão surgindo aí oportunidades. Fique ligado no canal. O objetivo aqui é só esclarecer dúvidas, mostrar a realidade aqui da Europa sem nenhuma fantasia, tá bom? Então, não tem muito blá blá blá, não tem muita frescura. Aqui a gente não tem tempo para ficar babando em ninguém. E é mostrar a realidade do jeito que ela é. Se você pertence a essa classe que é pé fincado no chão, que vive de realidade, seja muito bem-vindo. E vamos que vamos. Vou mostrar aí um trechinho do local onde eu estou e vou mostrar lá na empresa onde eu vou carregar. Não vou poder mostrar muito, né? Porque é um ambiente comercial. Mas o que der para mostrar, vou mostrar para vocês aí. Tá bom? Então vem comigo e vamos que vamos, porque aqui o bicho pega. Bora lá! Aqui, pessoal, é o local onde eu fiz a minha pausa. É um lugar muito bonito, por sinal. Aqui na Inglaterra é muito difícil achar local que não seja pago para você parar. Se para nas estradas e a polícia vem de madrugada, pode te mutar, pode mandar você quebrar o seu horário no cartão de pausa. Aí você tem que sair do lugar. É muito complicado. Então, aí já mostrando para você aí o Frank Stein, depois eu vou fazer uma apresentação digna para ele. E fiquei aqui nesse local, sossegado. E tem até uns banquinhos ali, eu não vi. Eu cheguei aqui ontem, estava durante o dia, ainda fui fazer um rango. Mas valeu a pena que o lugar é muito sossegado, não tem barulho de nada. Eu vou mostrar para vocês aqui um esqueminha que eu não sabia. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Mesmo você tendo anos aí de profissão, tem coisas que a gente não sabe. No Brasil, o esquema da lona, do Cider, é diferente daqui. Porque aqui você tem a opção de tirar as catracas, puxar a lona. Isso é normal no Brasil. Mas no Brasil não é normal você puxar o teto. A gente encolhe o teto, dependendo do que vai carregar. Por exemplo, vai carregar bobinas de aço, vai carregar nas plataformas, então entra por cima. Então a gente tem que abrir o teto. E uma coisa que eu ainda não havia percebido, com relação, por exemplo, eu parei nesse local. É uma área industrial, mas aqui na Inglaterra também tem muito assalto, principalmente de caminhões. Então eu estou vazio, ainda não carreguei. Então a empresa me pediu, o pessoal aqui é muito educado, eles não exigem, eles pedem. Pedem por favor, agradecem toda vez que você faz alguma coisa, é diferente. Para deixar as portas abertas. Eu dormi com as portas abertas, porque o cara quando vai assaltar um caminhão desse, a carga, quando é lona, é cider, ele rasga. Como está tudo fechado, ele não sabe se está carregado, né? Ele não sabe que quando o eixo lá na frente está suspenso, é que o caminhão está vazio. Então eles rasgam a lona para poder saquear a carga. Então me pediram para que deixasse as portas abertas, né? Porque aí o vagabundo chega, já vê que está vazio, só se ele for muito ordinário para poder rasgar a lona de sacanagem, né? Mas aí eles pediram para deixar a porta traseira, sempre deixar a porta traseira quando estiver vazia, aberta, para que o cara não abuse, né? A vantagem, tem várias vantagens também na lona. Primeira vantagem, que não tem paletes, né? Como vocês já viram aí no canal, quando eu estava nas outras empresas, era um sofrimento, mexer com paletes ali, nem o porta palete tem, no lugar do porta palete tem o step. E tem as vantagens e desvantagens, né? A desvantagem é que na época da chuva você tem que abrir essa lona aí debaixo d'água, mas isso não é problema, que no frigorífico também você faz isso. E ainda é pior, que você tem que colocar paletes, como vocês já viram no vídeo aí, eu coloco guardando paletes debaixo de chuva. Então, tem o lado positivo, tem o lado negativo, aí no final você faz um balanço para ver se compensa, se a empresa é boa, né? Dormir tranquilo ontem, não tem pressão. A maioria das viagens aqui já me disseram que é rara às vezes que roda à noite, somente se eu quiser para poder desenvolver a viagem e também ser vantajoso para mim, né? Chegar no lugar mais ideal para fazer o descanso, né? Então, é isso aí, pessoal. Esse é o meu trabalho de agora em diante. Quando eu estiver na pausa aí das 24 horas, vou fazer uma apresentação aí do Frank Stein para você. Esse é o Frank. Eu chamo de Frank, o pessoal pergunta, por que você chama o caminhão tão bonito de Frank? É por causa da testa. É um testão, então eu de cara identifiquei ele como, como, identifiquei ele como Frank, Frank Stein. Então, o nome dessa bagaça é Frank, para os íntimos. Tá bom? Então, vamos lá. Eu voltei na empresa agora para carregar e vocês vão comigo. Bora lá. Então, eu vou iniciar aqui. Meu cartão, eu sempre faço a pausa com o cartão fora, certo? Vocês vão ver aí. Está fora o cartão. Aqui está o cartão. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é o cartão, tacógrafo. É com a tarjeta para cima. Com o chip para cima. E fecho aqui. Esse tacógrafo do Scania é muito bom, porque ele já faz toda a leitura sozinho. A única coisa que eu tenho que falar para ele é confirmar aqui a retirada. Repouso até agora, sim. País início. Eu estou no Reino Unido, né? Então, estou iniciando aqui. Se fosse na França, seria França. Ok. Não quero imprimir entradas. Confirmar a entrada. Pronto para a condução. Aí, a partir de agora, ele já vai ficar preparado para a condução. E já posso seguir a viagem. É assim que funciona a bagaceira. Então, vamos lá. Com Deus e sempre. A empresa está próxima aqui do local onde fizemos a pausa. E nós vamos seguir para lá. Nunca esquecendo de andar sempre pela esquerda. Certo? Afinal de contas, estamos na terra da rainha. Tem hora que dá um branco, né? Mas aí você tem que ficar ligado, porque senão passa batido. Sempre pela esquerda. E é assim que tem que ser. Aqui é uma região industrial. Várias empresas. Parece que essa empresa onde eu vou carregar agora, eles estão mudando de endereço. Então, você está tirando todas as mercadorias e mudando o maquinário de lugar. Eu sei que eu vou carregar algum tipo de maquinário. Não sei o que é. Vou saber no momento da carga. Lugar muito bonito. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá, né? Muito verde. Sempre. Lá é uma entradinha um pouco apertada, mas... A gente sempre dá um jeito. O meu velocíntro já está configurado para milhas. Na Inglaterra, se trabalha com milhas. Não se trabalha com quilômetros. Então, tem que ficar ligado nisso aí. Muita atenção. Não deixar para fazer essa configuração quando você já estiver na estrada, porque senão vai dar problema. Faz a configuração antes de sair. Antes de atravessar o canal da mancha. Você já faz a configuração. Porque aí você não tem problemas. A empresa está logo aqui à direita. Às vezes dá um branco, porque a gente não está acostumado a andar do lado esquerdo, né? E quando, por exemplo, agora eu vou ter que entrar para a direita, aí dá uma sensação ruim, mas isso aí a gente acostuma. Vamos carregar nessa empresa aqui. Tem que ter muita tensão. Qualquer descuido, você já sabe, né? O que pode acontecer. Olha, a entrada. O certo eu ia entrar ali à direita, né? Eu já estava virando para entrar à direita, mas tem que entrar aqui. E sempre pela esquerda, pela esquerda. Agora nós vamos parar aqui e perguntar o que eu vou fazer. Ontem tinha um pessoal mexendo com o maquinário. Já tem um senhor ali dentro. Vai ficar mais fácil. Já sinalizou. Vou parar ali, onde está ao lado daquele caminhão. Pessoal, aqui quando é bom no serviço, eles são bons no serviço para caramba. Agora quando é ruim também, sai de baixo. Mas é uma empresa de mexer com material de construção. Vamos ver aqui o que nós vamos arrumar. Espaço. Não temos de sobra, mas dá para fazer. Procura puxar o máximo que der para você para frente, para você não ter que ficar fazendo zigue-zague. Você acerta o máximo que pode a carreta, certo? E com isso você ganha tempo. Você não vai ficar manobrando demais e também não se coloca tão em risco nas manobras dentro de uma empresa como essa. Onde não tem lá muito espaço. O espaço é contado, né? Então procure puxar o máximo possível para você já vir só acertando. Não tem que ficar indo para frente, para trás. É assim que se trabalha. Com uma manobra só você já encosta. Vou saber deles se tem que abrir a lateral ou é só a traseira. É isso aí. Aqui pessoal, já abri a carreta. Aí eles vão começar a me carregar daqui a pouquinho. Puxa tudo para trás. Dá um pouquinho de trabalho, mas nada difícil. Fica mais complicado na época da chuva, né? Mas tudo bem. Aí depois que carregar, joga as cintas. Joga as cintas. Amarro, faço a amarração. Volto tudo para o lugar. Novamente, coloco ali as réguas, que são as laterais. Vai ficar tipo aquele ali, ó. Já está terminando de carregar. E é assim que tem que ser. Daqui a pouquinho a gente sai daqui e vamos para a doana. Onde temos que fazer o despacho dos documentos. Aí sim, em seguida a gente vai ou para o barquinho amarelo ou para o trenzinho. Vamos ver o que nos espera. Aqui, pessoal, está sendo feito o carregamento. O carregamento está sendo feito. E... A gente vai fazer a... Eu vou fazer a amarração daqui a pouco. Olha aí. Ele quer que olhe se ele vai pegar lá em cima. Eu tive que subir o teto. Eu ainda não sei se ele vai colocar mais algum no meio. Espero que sim. Porque aí a carga vai mais estável. Uma gaiola encaixa na outra. Isso é material de... Laje de casa. O cara tem que ser bom na manobra. Senão não vai, não. Ah, vai colocar... Vai colocar três. Então esse aí vai para o meio. Olha lá. Olha lá. Vamos 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 lá. De todos do lado de fora Porque isso aqui é uma ilha E faz essa besteira de sair do bloco europeu Agora tudo ficou mais difícil As empresas no início ainda estavam na situação pior Segundo o pessoal tem comentado Chegava na hora de atravessar o canal Ninguém sabia o que tinha que fazer Ficava parado ali uma semana Foi aquela confusão Muita gente viu aí na internet As próprias empresas não sabiam Que documentos tinham que apresentar Então disse que foi uma confusão Disse que agora deu uma melhoradinha Está organizando Mas ainda está complicado Agora mesmo eu estou indo no sentido Ao posto de fiscalização Fala customers Customers E vou apresentar a documentação E já me disseram Provavelmente eu devo ficar lá entre 30 minutos A 2 horas Então meu horário vai ficar Comprometido Porque eu ainda vou ter que atravessar O canal Chegando do outro lado Eu já vou atravessar Já procurando lugar para encostar Porque vai vencer a minha amplitude Como vocês viram aí no início do vídeo Eu tenho 15 horas de amplitude Dentro dessas 15 horas Eu posso fazer as 9 horas Ou 10 horas de condução Amplitude é o tempo que eu tenho limite Para poder transitar Só que eu já vou estar em cima A minha amplitude termina uma hora da manhã Eu vou chegar ali E o negócio vai ficar complicado Vamos ver o que que vai O que que nos espera aí pela frente Lá na empresa Durante o carregamento Foi tudo ok Só que na hora de sair Como aquela empresa Está mudando de endereço Então a parte Burocrática da empresa Já foi para outra região E eles tinham que me passar A documentação Para apresentar aqui na alfândega E não queriam me dar documento nenhum Liguei para a empresa Vou sair daqui sem documento algum Primeira vez que eu carrego uma carreta E saio sem documento nenhum Disseram que vão mandar por e-mail Não, não, não O documento está aí Tem que pegar o documento Senão não passa na alfândega E tal, tal, tal Foi aquela confusão Só ali foi quase uma hora e meia Aí resolveram lá Entraram em contato com o outro setor deles E imprimiram os documentos lá para mim E me deram Então durante Durante o nosso trabalho diário Acontece de tudo Tem vez que dá tudo certo Tem vez que dá tudo errado Tem vez que fica mais ou menos Faz parte Faz parte Faz parte E a gente vai seguindo aqui Agora eu estou aqui na M1 E... Estou carregado com 24 toneladas Estruturas metálicas E... A gente vai seguindo Vai seguindo O pessoal estava querendo ter estrada Aí estão Aí estão as estradas O seu Zé está querendo me passar Mas não tem caminhão para me passar Deixa ele passar Porque senão ele fica doente O povo aqui quando resolve te ultrapassar Se você não diminui a velocidade para ultrapassar Eles ficam nervosinhos Eles começam a rasgar Eles começam a rasgar A rasgar a cueca Entendeu? É um povo estranho Isso é na Europa toda Já falei sobre isso Às vezes você está numa subida Você está subindo Carregado Olha só Você está subindo Carregado Vem o... O bendito Para te ultrapassar Mas não tem motor Para te ultrapassar Aí você Carregado Você tem que diminuir A velocidade Para o bonitão te passar É desse jeito Ha ha Ai ai Fazer o que né? Eu reclamo pra caramba Eita Nossa Começou tudo de novo É nóis Abraço aí para a moçada de Uberlândia Alô Uberlândia Uberlândia Uberaba Galera está aqui comigo Esse é o Vida Imigrante Já deixou o seu e-mail aí na lista de e-mails do Vida Imigrante? Se você já deixou Não se preocupe que já está gravado Mas você que ainda não deixou Acesse o link logo abaixo É o primeiro link em azul Só clicar nele Você vai ser direcionado para uma página E lá você vai deixar o seu nome E seu e-mail de contato Mas para que eu tenho que deixar o meu e-mail? Não Você não tem que deixar Se você quiser Se você quiser participar aí dos sorteios Que eu vou fazer aqui no canal em breve E só participarão dos sorteios Quem estiver lá com os contatos Na lista de e-mails do Vida Imigrante É só acessar logo abaixo aí na descrição do vídeo O tempo agora está bom Vocês acreditam que a hora que Eu estava passando a cinta Na carga Já finalizando para fechar e tal E embora Caiu neve na minha cabeça Você acredita nisso? Começou a nevar Caramba Só faltava essa Mas foi coisa rapidinha Foi só para sujar o para-brisa Aí Parou Terminei Terminei De cintar Fechei Aí fomos para a segunda parte Que foi a documentação Que eu falei com vocês Mas está bom Está ruim mas está bom Vamos que vamos Aqui o bicho pega É Vou chegar ali Com horário já em cima Espero não ter que fazer Nenhum corte antes Olha só o cara parado na pista Caramba É Espero não ter que fazer o corte antes Porque o meu horário vai estar O primeiro corte de 4 horas e meia Vai estar bem em cima Então eu estou dando uma acelerada aqui Para eu ganhar um tempinho Para chegar lá com um pouquinho mais de folga Vamos ver o que vai dar Me acompanha aí Estava com saudade de estrada Né meu amigão Então aperte os cintos Porque aqui o bicho pega Agora tem caminhão para andar Agora tem motor Bora Agora já são 7h33 da noite Toda A malha Rodoviária É monitorada por radar e câmeras Então você tem que ficar ligado Qualquer bobeada Você É notificado Se chegar um carrinho da polícia Entrou na sua frente E Apresentou lá na Na telinha dele Follow me Siga me Pode seguir ele bonitinho Que você vai levar uma multa Os caras não Eles não dão um ponto sem nó Eles não te mandam parar Sem certeza de uma multa Se entrar na sua frente Só teve uma vez Que aconteceu comigo Que eles entraram Já falei sobre isso Entrou Mandou eu seguir Segui Mandou eu entrar numa área Para poder fiscalizar o caminhão Só que os caminhões Que eu trabalhava Eram todos em dia Equipamento Pneu Tudo em dia Da Da outra empresa Na prima frio Então não deu nada O caminhão estava Até o paquímetro Eles usaram Para medir A espessura Da borracha do pneu Mas o agente O agente da polícia Vem lá com um carrinho De rolimã Deita nele Dentro Debaixo do caminhão Sai batendo Em todas as peças E Olha a suspensão Olha o embuchamento Olha vazamento Olha tudo Mas aí não pegaram nada Porque o caminhão Era novo Então Deram o pulo errado Então você tem que ficar ligado Se Vai fazer Inglaterra Quem é dono De caminhão Tem que ficar ligado Uma lanterna Queimada Pode te dar Uma dor de cabeça Muito bem Aqui estamos Na área Todo mundo Sinalizando Tchau E aí Unitext 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 E aí E aí Como? Unitext Com vitesses Com... Precisa disso? Sapul 3 E aí E aí E aí E aí Vamos sinalizar Não sei onde tem que ir Vamos ver né Vamos ver o que que acontece O rapaz veio Perguntou se era Pra fazer Pedir o ticket Pra poder ver se precisa fazer o exame Não sei como é que é o processo O processo aqui agora A dona 107 107 107 Ok 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 Meu companheiro Guido Você em separação Ofice não se preocupe, ok? ok meu colega vai te guiar sim 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 ok, galera valeu uma boa jornada uma boa jornada com a sua família eu? Brasil ok Portugal eu? Espanhol moro em Espanhol Espanhol Brasil Portugal e eu Brasil Brasil? sim moro em Espanhol moro em Espanhol certo? graças valeu cara simpático é um japa é um japa dando uma de ingressos ingressos eita nois aqui tem de tudo aqui tem marroquino aqui tem indiano aqui tem de tudo nunca ainda está em fase de construção você está descobrindo junto comigo esse processo aqui doana? boa graças tem gente pra caramba pra poder indicar esse negócio isso e não é mas não não que verdade que é É muita gente. É muito grande isso aqui. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Ele já digitou todos os dados do caminhão no notebook. E aí todos já recebem as informações. Vamos ver se isso aqui é prático mesmo ou é só conversa. E aí 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 E aí